Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal e olha só, procura emprego para trabalhar em casa, trabalhar como home office, trabalhando em casa, no conforto ali de casa, você está querendo sair de algum trabalho ou está querendo arrumar algum serviço para fazer, para ter uma renda extra ou até mesmo seu salário fixo. Vou mostrar para você agora uma forma do site onde tem mais 700 vagas atualizadas para você trabalhar em home office, exatamente, trabalhando em casa. Chegando agora aqui no canal, antes de eu mostrar para você qual é esse site, onde você vai encontrar e ver essas vagas para você poder se candidatar aí e se encontrar no mundo home office, trabalhando em casa, eu vou te fazer um convite porque, claro, aqui nesse canal você tem muito assunto que te interessa, que é sobre marketing digital, redes sociais, programas e renda extra, tá? Então, claro, te inscreva aqui no canal, basta só clicar ali no botão vermelho logo abaixo e não esquece de ativar as notificações para você não perder nenhum dos vídeos novos que aqui no canal sempre tem. Beleza, vamos lá para a tela então, sem enrolação agora, eu vou mostrar para você então qual é o site, vou comentar um pouco mais para você entender como funciona essa questão aí, vagas de empregos, home office, vamos lá. Muito bem, então pessoal, estamos aqui já na tela do computador aqui para nós mostrar para vocês então aqui como que funciona aqui, é esse site aqui, Remotar, tá? Job, tá? Você pode anotar aqui, ó, esse site aqui, ó, remotar.com.br, vou estar deixando na descrição do vídeo para facilitar para vocês, tá? Então aqui, aqui eu tenho muita, aqui ó, a maior curadoria de vagas remotas do Brasil. Então aqui você vai encontrar muitas vagas para você trabalhando em home office, trabalhando em casa, tá? Então aqui selecione uma área de atuação, você vai escolher aqui então o que que tu, né, mais desenvolve, qual é o teu conhecimento, qual é a sua atividade de trabalho que você tem como profissional. Se você trabalha como setor administrativo, atendimento, suporte, audiovisual, que é uma edição de vídeos, trabalha com vídeos, tá? Design, jornalismo, tem outros, outras áreas, financeiro, conteúdos e seu jurídico e educação. Vou pegar alguns aqui para dar exemplo, tá bom? Porque mais à frente aqui eu vou mostrar um pouco mais para você aqui ver outras áreas que também tem aqui, ó. Aqui então ele abre aqui todas as mais categorias, os tipos, tá? E aqui tem já algumas vagas aqui, pode ver, você pode clicar aqui em encontre, encontre vagas, tá? Então olha aqui, ó, tem aqui, ó, ó, vaga de Python Developers, tá? Engenharia de Dados, capacitação para trabalhar em remoto, temos mais o que aqui, é pessoa, engenheira em software, tá aqui, ó, então tem várias, ó, você pode estar vendo vagas aqui, depois você pode estar clicando em ver mais para saber sobre essa vaga, as vagas são sempre bem atualizadas, pode ver que aqui foram postadas 5 horas atrás, pagas, ó, pessoa analista de parcerias, tem várias vagas bem bacanas aqui, ó, que você pode estar dando uma lida bem bacana, bem legal aqui, simples para você ver, tá? Ó, veja também vaga para PCD, é, candidatura simplificada, tem muita coisa aqui, ó, estágio, até junior, meio período, pagamento em dólar, tem aqui muita coisa legal, olha só, tem muita coisa legal aqui, se você deseja trabalhar aí de repente de freelance, né, freelance é aquela pessoa que trabalha também em casa com, por exemplo, assim, horário liberal, tem duas oportunidades aqui, até neste momento, né, no caso, então temos aqui, por exemplo, o setor administrativo, para quem gosta de trabalho no setor administrativo, aqui, ó, tem, ó, estágio rotativo e administrativos, analista contábil sênior, então tem várias, ó, várias oportunidades que você vai encontrar aqui, e isso tudo aqui, pessoal, é para você trabalhar em casa, tá? Não é um trabalho que você vai trabalhar lá na empresa, seguindo o horário, você vai simplesmente trabalhar em casa e fornecer serviço para que essas empresas, para essas empresas, tá? Que vão estar aqui, aqui estão divulgando, tá? Tem o nome da empresa aqui, ó, 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 salário que é oferecido, olha aqui, ó, esse salário aqui, ó, pessoa monitora, vaga também e tal, ó, administrativo, salário 2700, aqui, ó, 800, aqui tem alguns que não colocam, que não colocam a informação, né, ó, mas alguns colocam, tá? Que nem aqueles lá que a gente viu lá em cima, eles colocavam, tá? Então a gente pode ver aqui, vamos ver outra área aqui, comunicação e marketing, por exemplo, exemplo, tá? Então comunicação e marketing, por exemplo, olha aqui, ó, pessoa analista de parcerias, marketing digital, analista de projetos, tráfego, é, mídia social, né, social mídia, analista aqui de marketing júnior, analista de mídia sênior, tem várias oportunidades aqui, estágio e evento, tá? Então aqui, ó, muitos aqui também não compartilharam aqui as informações de valores que serão pagos, mas alguns tem, tá? Então se você quiser saber, vamos ver mais alguma coisa aqui, alguma outra, alguma outra área aqui, vamos ver aqui, outra área, depois eu quero ver se recursos humanos, que deve ter bastante aqui, não tem nada, então vamos ver aqui, ó, recursos humanos, tem vendas e negócios também, é bem bacana, olha aqui, ó, muita vaga boa aqui também e eu quero ver essa daqui, que eu tenho, que eu queria dar uma olhada, vendas e negócios, vamos ver aqui também, então vamos dar uma olhada aqui, ó, vendas, é a capacitação para trabalhar remoto, tal, tal, na área de vendas e acesso a clientes, tá? Então aqui, ó, vai só, vai fazer vendas, né, vendas aí, oferecer produtos executivos de vendas, é, coordenador de sinistro de auto, tudo isso é para trabalhar em casa, tá, pessoal? Então, então, por exemplo, executivo comercial, você olhou aqui e tal, tem interesse na vaga, você vem aqui, analise planejamento comercial, tem aqui, clica aqui, ó, em ver mais, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês, veja, ver mais, né, o que a gente vai ver mais sobre a vaga, nome da empresa, ó, descrição da vaga, responsabilidade e tal, 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 que vai fazer, ó, requisitos e qualificações, informações adicionais, é, vem fazer parte e tal, e vai fluir com a gente, e daí, se você quer se candidatar nessa vaga, você vai clicar aqui em candidatar-se para essa vaga, vai preencher os dados lá, né, ó, não vai aplicar para essa vaga, não se conta o porquê. Mais detalhes aqui, então, isso aqui, se você quiser, é um feedback para a empresa, mas aqui, ó, é o botão que você utiliza, toda e qualquer vaga que você se interessar, lá embaixo, aqui, como eu mostrei, tem a opção de candidatar-se para esta vaga, tá? Então é bem bacana aqui, ó, é um sitezinho bem legal, aqui, ó, publica uma vaga remoto, isso aqui é para empresas que queiram divulgar também, né, serve para quem quiser divulgar uma vaga, e aqui, a opção de encontre vagas, então é esse o botão aqui, que você vem diretamente aqui, para encontrar as vagas que tem aqui, e aqui também tem o botão pesquisar, que você pode pesquisar a vaga que você, de repente, tenha interesse aqui para estar atuando, ó, então, lembrando, tem educação, financeira, jurídico, outras áreas, produto e dados, dados, recursos humanos, vendas de negócios, audiovisual, comunicação, tem bastante coisa bem legal aqui, bem bacana, vale a pena conferir. Pessoal, e para finalizar, eu vou deixar um bônus aqui, que também é um outro site que vocês podem também fazer um cadastro, e também quem trabalha com design, com vídeos, com qualquer outro, qualquer serviço que você seja profissional, qualquer atividade que você sabe, tem habilidade, e consegue concretizar, e fazer um serviço, prestar um serviço para algumas outras pessoas, você deve entrar aqui dentro, criar um cadastrinho aqui dentro desse site aqui, ó, 20pila.com, e aí o que acontece, pessoal? Você vai querer, aquele aqui, ó, eu estou como um cliente, no caso, e olha aqui, ó, eu vou remover o fundo de objetos indesejados, duas fotos, eu vou criar uma logomarca, eu vou aumentar a velocidade e performance do seu site WordPress, isso aqui são tudo pessoas, ó, eu vou traduzir do inglês para português, então aqui são tudo pessoas que estão fornecendo esse trabalho aqui, então se eu fosse uma pessoa que, por exemplo, eu quero criar uma logomarca, eu poderia clicar aqui, contratar essa pessoa e pagar para ela, para ela fazer esse serviço, então se você é um profissional que entende de algum desses serviços, você pode criar uma conta aqui e fornecer o teu trabalho, para que outras pessoas encontrem o seu serviço aqui dentro, e consiga, você vai ganhando dinheiro com isso. Muitas pessoas utilizam, por exemplo, aqui, ó, Narações, ó, muitas pessoas que usam isso aqui, tem pessoas que criam muito tabineio para YouTube, tem muito pessoal que trabalha com YouTube, com vídeos, que não tem tempo para criar uma tabineio, eles vêm aqui e contratam para que uma pessoa crie para eles, então, é assim, e isso aqui é para o Brasil inteiro, você pensando agora, ah, mas, aqui, ó, você pode ver que os valores, 20 pila é só o nome, tá, porque olha os valores que tem, que são cobrados, então, assim, você tem habilidade num trabalho, clica aí, faz um cadastro e ofereça o teu trabalho, para que muitas pessoas, o Brasil todo, façam o serviço com você, tal, aí é outra dica bônus, para que você consiga também ter uma outra fonte de renda aqui, para trabalhar em casa. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa dica aqui, se você não conhecia esse site, valeu a pena, teve algum conhecimento, agregou alguma coisa para você ter esse conhecimento aí, e esse site pode te ajudar de alguma forma, eu só vou pedir para você deixar um like aí no canal para ajudar nós, isso incentiva, porque a gente traga sempre vídeos novos aqui para vocês, tá? Lembrando, toda segunda, quarta e sexta-feiras, às sete horas da noite, tem vídeos novos aqui no canal, ali na descrição do vídeo tem muito vídeo bacana também, tem o meu site para que você possa passar lá e verificar outros vídeos bacanas também, outras dicas que podem te ajudar, tá bom? Então volto logo mais com outras dicas e informações para vocês, até daqui a pouco, tchau, tchau! Tchau, tchau!